Aqui na Delegacia de Polícia Civil de Pedreiras foi encontrada uma moto há mais ou menos dois anos. E o Sr. Francisco veio até a Delegacia buscar recuperar essa moto. Sr. Francisco, fala pra gente o que o senhor está sentindo após encontrar sua moto. Estou muito feliz, muito contente, que é muito difícil, dificilmente a gente encontrar, né? O vagabundo roubar e a gente encontrar. Então a gente fica muito agradecido à Polícia de Predeira, que fez um bom serviço, né? E a gente fica muito agradecido à pessoa quando encontra seu veículo, que é roubado, né? Há quanto tempo ela foi roubada? Foi em 2020 que ela foi roubada. Como que aconteceu? Foi um assalto. Dez minutos que eu tinha saído dentro de casa, os vagabundos bateram palma lá pedindo água. Aí meu menino veio com uma jarra d'água quando eles jogaram a arma na cabeça dele. Foi a moto, um cordão, um iPhone, mas só aí a gente já encontrar um objeto e a gente já fica agradecido, né? E aonde aconteceu essa ação? Barra do Corda, em Barra do Corda Maranhão. O senhor estava em casa no momento? Estava não. Tinha acabado de sair no momento. É, foi só meu menino que veio atender os caras. E o trauma que o senhor sofreu com tudo isso? É, rapaz, eu fiquei angustiado, né? Com um trauma desse aí. É, foi... foi muito ruim. Depois que aconteceu, o senhor registrou o boletim de ocorrência? Imediatamente. A gente registrou o boletim de ocorrência pra... Com fé em Deus, foi encontrado, né? E é bom demais, né? A gente fazer isso, né? Então o senhor agradece o trabalho da polícia? Com certeza que... Eu fico muito agradecido aqui o trabalho da polícia de Predeira, ter feito essa busca aí. A gente fica muito alegre, né? O senhor veio de Barra do Corda, até a delegacia aqui de Pedreiras, buscar sua moto. É, a gente fica muito agradecido, né? Essa aqui é a sua moto? É, essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. É, foi um trabalho muito... Perfeito, né? Que a polícia fez, né? Aqui de Predeira. E aí tem mais duas motas aqui de Barra do Corda. Nós vamos, é... Nós chegar lá, falar pros proprietários do dono da moto pra vir buscar. É a primeira vez que isso acontece? É, é a primeira vez que eu venho aqui em Predeira. Não conhecia, não. Tô conhecendo agora. Então o senhor está feliz em recuperar sua moto? Graças a Deus. É... Só em recuperar a gente fica, né? Aparentemente ela está bem conservada. É, é só dar uma ajeitadinha nela pra gente pegar a estrada, né, meu amigo? Vai mandar dar uma lavada nela, tá uma reformada. É, dar uma ajeitadinha, a gente vai almoçar, passar uma hora mais ou menos na oficina pra gente pegar a estrada, né? Ela registrada no seu nome? Não, no nome da mulher que comprou ela novinha. Eu compro, bota pra revenda. Aí sempre a gente pede aquele prazo pra na hora que achar o comprador a gente fazer a transferência, né? Mas não deu tempo. Foi com três dias mais ou menos que eu tinha comprado ela, aí aconteceu essa fatalidade aí. Mas agora tá tudo certo. Tá tudo certo. Graças a Deus eu fiquei muito contente.